Preste atenção, eu cheguei em casa Eu já sabia que o Rodrigo Ia comprar Um carro Daí eu chego em casa Pra ver o carro que ele comprou Mano Isso não é um carro, gente Isso é um ferro velho Olha o estado Do carro Não, sem Isso Olha isso Rodrigo Rodrigo, não tem Eu não acredito que você comprou isso Pra ser reformado Mas eu não acredito que você comprou desse jeito O motor tá excelente Ah é, tá excelente Quero imaginar como que tá excelente o motor Cadê? Não tem motor Onde que é o motor? O motor tá aqui Que motor? Isso aqui é motor? Isso aqui é motor Não, gente O que eu faço com ele? Olha o estado do carro Aí eu perguntei, né? Tá perguntando Mas quanto custou essa lata velha? O preço eu sei O preço eu sei Porque ele tinha me falado Foi 800 dólares, né? 800 dólares por um bando de ferrugem De quando é esse carro? 1955 1955 1955 Esse carro foi na guerra? Não sei Ele Se foi Ele deve ter participado da guerra do Vietnã Guerra do Vietnã Ele é dois anos depois da guerra da Coreia Dois anos depois da guerra da Coreia A Olivia que tá adorando, né Olivia? Gente, o que eu faço com meu marido? Olha isso Ah, meu Deus do céu Gente, isso aqui dá ter marido militar, né? Ex-militar Tá bom, ex-militar Veterano Veterano, fala Veterano da Marinha Veterano da Marinha Então, aí arruma essas coisas Aí como que vai fazer? Toma antitetânica antes de ir no carro 5 Para não pegar nenhuma doença, né? Tétano Tétano, é Óbvio Antitetânica é tétano Enfim Veja o lado bom Pelo menos você vai estar ok de vacina Ok de vacina Com o carro mais caindo a sua Olha Se você gostou Dê joinha no marido É isso aí É isso, gente Um vídeo super rápido Para mostrar as aventuras de Rodrigo Para vocês Era só o que me faltava Tchau Tchau